disponibilidade, agora façamos o hasteamento da bandeira. Enquanto fazemos o hasteamento da bandeira, se canta o hino da Virgem Maria, a Virgem de Lúcia. Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu, no nome do Senhor. Para bem celebrarmos estes sagrados mistérios da nossa fé, olhando para a santidade da Virgem Maria, e olhando para a nossa condição de pecadores, percebendo que tantas vezes somos infiéis, tantas vezes nos afastamos do amor do Senhor, tantas vezes perdemos com os nossos pecados a sua graça, supliquemos assim a sua misericórdia. O Espírito Santo. O Espírito Santo está no meu coração inteiro, o Espírito Santo está no meu coração inteiro, Peço a força misericórdia, Senhor misericórdia, Cristo misericórdia, Senhor misericórdia. Peço a força misericórdia, Senhor misericórdia, Cristo misericórdia, Senhor misericórdia. Meu Pai, que soube, meu Pai. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai das misericórdias, vosso Filho unigênito pregado na cruz, nos deu sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, como nossa mãe. Concedei que a vossa igreja, cada dia mais fecunda em seu amor materno, exulte com a santidade dos seus filhos e filhas e atraia para o seu convívio todos os povos numa só família. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora, com alegria e atenção, escutemos a palavra de Deus. Amém. 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 do livro dos reis, do primeiro livro dos reis, aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão, vou seguir o caminho de todos os mortais, sei corajoso e porta-te como homem, observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés, e assim serás bem sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos, então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo, se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel, e Davi adormeceu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, o tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebron, e 33 em Jerusalém, Salomão sucedeu no trono o seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido, palavra do Senhor, graças a Deus Amém! 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 Dominais todos os povos, ó Senhor. Dominais todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus. Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós, Senhor, também pertence à realeza. Pois sobre a terra, como o rei vos elevais, toda a glória e riqueza vem de vós. Dominais todos os povos, ó Senhor. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Dominais todos os povos, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou-lhes que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrar, diz numa casa, Ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair-lhes, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura do livro dos reis, nos é mostrado o rei Davi, já no final da sua vida, já depois de um longo reinado, passando instruções, orientações para o seu filho Salomão, que iria sucedê-lo no trono, que iria, depois dele, governar o povo de Israel. E é muito bonita esta visão. Davi orientando o seu filho, dando boas instruções, dando boas orientações. E nós podemos perceber aí aquilo que deve acontecer no seio familiar, aquilo que deve acontecer na vida familiar. O pai que se preocupa em educar, se preocupa em educar o seu filho, em passar boas instruções, em passar boas orientações. Esta é uma missão essencial, fundamental, que os pais recebem. A educação. E a educação não fragmentada, mas a educação total. A educação para o crescimento na graça de Deus. A educação para o crescimento na amizade com Deus. Infelizmente, se nós olhamos para a nossa realidade, nem todos os pais estão exercendo bem esta missão. E muitos não estão exercendo de jeito nenhum. Pois, em vez de darem boas instruções, acompanhadas pelo bom exemplo, fazem é desviar, levar os seus filhos para longe de Deus. Levarem os seus filhos para um mau caminho. Vejamos o que foi que Davi falou para o seu filho Salomão. Quais orientações ele deu. Se nós prestamos bem atenção na leitura proclamada para nós, aquilo que Davi falou é como que uma regra, como que é uma receita, aliás, para uma vida feliz. É como que é uma receita para uma vida bem realizada. E é isto que todos nós queremos. Uma vida feliz, uma vida bem realizada. É isto que os pais querem para os seus filhos. Uma vida feliz, uma vida bem realizada. E o que foi que Davi disse? Ser corajoso. Seja temente ao Senhor. Guarde os mandamentos. Guarde a lei de Deus. Ser corajoso. Nós, em meio às realidades do mundo, para que possamos ter fortaleza para viver, fortaleza para enfrentar as dificuldades, é necessário se alicerçar na graça de Deus. E é esta graça que nos dá a coragem. É esta graça que nos dá a força. Então, ser corajoso significa colocar a confiança em Deus, receber a sua graça, para poder ter toda a disposição, ter toda a coragem, ter todo o ânimo de enfrentar as mais diversas realidades da vida. Seja temente a Deus. Ser temente a Deus significa fazer tudo tendo em vista o louvor de Deus. fazer tudo para agradar a Deus. Aquele que é temente a Deus coloca como objetivo de tudo aquilo que vai fazer a glória de Deus. Procura, antes de tudo, agradar a Deus. Muitas pessoas vivem correndo avoroçadas para agradar o mundo, para se adequar às modas do mundo, para se adequar às realidades do mundo, para se adequar aquilo que o mundo acha bonito, correndo para agradar o mundo. Nosso empenho deve ser agradar a Deus, deve ser o seu louvor, a sua glória. Portanto, é temente a Deus aquele que em tudo que vai fazer se empenha para que tudo seja para o louvor de Deus, que tudo seja para a sua glória. aquele que é temente a Deus em tudo que vai fazer pensa se está de acordo com a vontade de Deus ou se não. Em tudo que vai fazer pensa se estará agradando a Deus. E assim deve ser a vida de uma pessoa de fé, a vida de uma pessoa que deseja ser feliz, a vida de uma pessoa que deseja ter uma vida realizada. Pensar antes de qualquer coisa, antes de tudo aquilo que for realizado, desde as coisas mais simples até as mais complexas, até as maiores, pensar se está agradando a Deus. Então, quem vai praticar um ato de injustiça deve pensar se está agradando a Deus ou se está desagradando. Quem vai para uma festa beber e passar a noite toda ali, naquele ambiente impuro, naquele ambiente de devassidão, deve pensar se está agradando a Deus ou se está desagradando. Quem passa a vida a importunar os outros com mentiras, com fofocas, com maledicências, deve pensar se está agradando a Deus ou se está desagradando. Enfim, em todas as nossas ações, se tememos a Deus, devemos pensar antes se aquilo que vamos fazer agrada ou desagrada a sua santa vontade. Se é para a glória de Deus ou se será para a nossa vergonha. Portanto, quem teme a Deus vive com equilíbrio. Quem teme a Deus vive na verdade. Quem teme a Deus vive na solidez da fé. E para ser uma pessoa temente a Deus, sempre o mais forte, sempre o mais disposta a agradá-lo, está a terceira coisa que nós escutamos. Guardar os mandamentos do Senhor. Guardar a sua santa lei. Para guardar a lei de Deus, para guardar os seus mandamentos, é necessário acolhê-la, é necessário ouvir. Por isso, no Evangelho, Nosso Senhor enviou os seus apóstolos para irem anunciar, para irem em missão e qual foi a mensagem que Ele mandou dizer. Qual era o recado? Qual a mensagem? É a mensagem, é o recado que todos nós recebemos. Convertei-vos. É isto que Nosso Senhor nos diz, é isto que Nosso Senhor nos pede, a conversão. Por isso, neste tempo tão bonito que esta comunidade inicia, a festa da sua padroeira, este é o tempo para abrir o coração para a conversão, para que possamos viver no temor de Deus, para que possamos viver com força, viver com coragem. É necessário a conversão, voltar o coração para Ele. E a conversão significa mudar de vida. A conversão significa reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Infelizmente, muitos cristãos gostam de viver na malandragem, de viver uma vida cristã malandra, dissimulada. E como esta vida dissimulada? Esta vida na malandragem? é a vida de quem retarda as suas mudanças de maneira de viver sempre para depois. Ah, eu tenho isto aqui que eu faço, que eu sei que não é adequado, eu sei que não é certo, sei que não agrada a Deus, mas depois eu mudo, depois eu me converso, ah, eu tenho essas coisas que eu fiz, mas depois eu vou me confessar. Aqui para lá, Deus já vai ter esquecido, quem sabe mais disso, depois eu me confesso, depois eu deixo, e vivendo assim nunca muda, vivendo assim nunca deixa, vivendo assim vai se acostumando mais e mais com o mal, vai se acostumando mais e mais a viver distante de Deus. Portanto, a festa da padroeira, a festa de Nossa Senhora a Virgem de Lourdes nos lembra isto, lembra cada um de nós e lembra esta comunidade isto, precisamos viver próximos de Deus, precisamos viver unidos a Ele, tementes ao Seu Santo Nome, pois se estivermos longe de Deus, nós vamos estar próximos de quê? Vamos estar próximos de quem? Quem está longe de Deus? Está longe de Deus significa estar próximo do mal, estar separado de Deus significa estar unido com o mal e a pessoa nem vai percebendo, nem vai notando, mas cada vez mais vai se afastando, cada vez mais vai se unindo com o mal, às vezes celebrando a missa dominical, a missa mensal, missa do dízimo nas comunidades, nós estamos celebrando a missa e quando passamos pela estrada já tive várias pessoas deitadas na rede, com a perna para cima, sentada numa cadeira, com a perna para cima nessas partes que tem no alpendre, bem acomodada, bem tranquila, pois a gente sempre escuta um barulho de uma música tocando num bar ou num boteco ou em qualquer coisa, a gente escuta aquele barulho, aí leva a gente a pensar o que é que esse povo tem no juízo, pelo menos tem juízo, porque eu acho que não tem, porque quem se afasta de Deus está se aproximando do mal, quem se afasta de Deus não vai ficar sozinho, porque o nosso coração ele nunca fica vazio, nosso coração nunca vai estar vazio, vai estar sempre preenchido por alguma coisa, se a gente não preenche nosso coração do amor de Deus, ele é totalmente tomado pelo mal, aí depois que a desgraça está feita, aí vem as lamentações, ai meu Deus, por que que esse mundo está tão ruim, por que que tem tanto problema, por que que tem tanta violência, por que que tem tanta coisa errada, tem, porque você colaborou para isso, quem se afasta de Deus, se aproxima do mal e está colaborando para que o mal aumente sempre mais, aquele que está longe de Deus está colaborando com o mal, está associado com o mal, depois que o mal acontece, o que que adianta lamentar, adianta, como diz nosso senhor no evangelho, o choro e ranger de dentro não vai adiantar mais nada, por isso, a conversão é hoje, é isso que nosso senhor nos diz, convertidos, você pode se divertir, claro que pode, ninguém é, ninguém é uma máquina, ninguém é do que ferro, claro que pode se divertir, claro que pode ter um momento de lazer, claro que pode ficar deitado na rede descansando, é tão bom, é tão agradável se deitar na rede e ficar descansando, quando tem uma cadeira de balanço, é tão confortável, isso é tudo coisa que faz parte da vida, pode ir para um passeio com a família, com os amigos, claro que pode, pode ir para um momento social, escutar uma música interessante, ter um artista bom, bom, porque tem muita porcaria por aí, mas pode, claro que pode, podemos ter uma vida totalmente inserida no mundo, mas, não esquecendo do principal, não esquecendo de estar próximo de Deus, e em tudo que fizer, estar próximo de Deus, então, tem a missa na comunidade, uma vez por mês, uma vez por mês, uma hora, não dá para a criatura criar juízo, nessa cabeça grande, e participar, uma horinha por mês, uma horinha por mês, você não precisa de Deus, não precisa se unir a Deus nem uma horinha por mês, aí quando vem qualquer problema para a vida, meu Deus me ajuda, de que que adianta? A missa, apenas uma hora, uma hora por mês, e quanto mais que eu não gosto de passar de uma hora, quando passa de uma hora, eu mesmo já fico agoniado, uma hora por mês a missa, a criatura prefere ficar na calçada se balançando com o celular lá na mão, é esquecer aquilo que é essencial, foi o que nós escutamos na primeira leitura, ser corajoso, como é que vai ser corajoso se não se aproxima de Deus, seja temente a Deus, guarde os mandamentos, e para fazer isso é necessário se converter, se converter a cada dia, se converter hoje, e este tempo da festa de Nossa Senhora de Lourdes é para esta conversão de todos nós, porque todos precisamos, e desta comunidade que se alegra celebrando a sua padroeira, que a Virgem de Lourdes nos ajude a viver a cada dia esta união mais forte, mais intensa, mais bonita, que nos dá alegria, que preenche a nossa vida de felicidade, a união com seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cheio de confiança na bondade infinita do Senhor, reconhecendo o infinito amor de Deus que nos sustenta, coloquemos diante dele os nossos pedidos. pois a prece todos respondem, Senhor, escutai a nossa prece, Senhor, escutai a nossa prece, pela igreja, a fim de que, fiel a sua vocação de discípula missionária, seja o sacramento universal de salvação no mundo, nós nos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos que são chamados a exercer cargos de poder na sociedade, para que, inspirados pelos ensinamentos de Jesus, lutem sempre pela promoção da vida e da dignidade humana, nós nos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelos doentes, sobretudo em estágio avançado, para que encontrem alívio e consolo por meio do evangelho e saibam viver o tempo de dificuldade, unidos a Cristo e a comunidade, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus, Pai de bondade, acolheste os nossos pedidos, recheio de confiança, colocamos diante de vós, por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Pai, Deus e Deus, chegou toda a tarde, e junto a sua cruz, quando Deus promete casei. Pai, Deus e Deus, chegou toda a tarde, e junto a sua cruz, quando Deus promete casei. Pai, Deus e Deus, chegou toda a tarde, e junto a sua cruz, quando Deus promete casei. Pai, Deus e Deus, chegou toda a tarde, e junto a sua cruz, quando Deus promete casei. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, as nossas oferendas, e transformai-as em sacramento de salvação, pelo qual sejamos inflamados com o mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos ser associados com ela mais estreitamente à obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. Que na celebração da memória da bem-aventurada Virgem Maria, exaltar a vossa infinita bondade. Acolhendo o vosso verbo no seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o fundador, acalentou a igreja que nascia. Recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, ela assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas gerados para a vida eterna pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos o Espírito Prometido, unindo suas surcas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante. Elevada a glória do céu, acompanha com amor materno a igreja peregrina e protege com carinho os seus passos para a pátria celeste até o dia glorioso da vinda do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Amém. 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Afeitaria ao Senhor a nossa oferta. Os suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Magnus Henrique, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-vos ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a vida... Pendente da cruz, disse Jesus ao discípulo que ele amava, Eis a tua mãe. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que creze em namorada. Vai dizer uma palavra e seleção. Senhor, eu não sou digno de que creze em namorada. in ó Quando teu Pai revelou o segredo a Maria E pela força do Espírito conceberia Pai de Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovê Hoje imitando a Maria, que é imagem da igreja Nós que me desejamos Cheios de fé, de esperança e de amor, dizes sim Ah, Deus, eis a mim os teus céus, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cumpriu com a tua missão Na comunhão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui nos teus céus, Senhor Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar doce e terro Sempre te vesti na vida, apoio materno Desde Belém, Nazaré, só vivo para te servir Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja, aqueci nosso auxílio Reproduzi nos trições as feições de teu filho Como ela fez enquanto anos convida a te oferecer Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Quando teu Pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito Santo de amor Que pela força do Espírito concederia A ti, Jesus, ela não hesito logo em responder Faça-se-me, pobre e serva o que Deus aprovê Hoje imitando a Maria que é imagem da igreja Nossa família outra vez Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança, de amor Dizes sim a Deus Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar E de ti, nosso Pai Vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Senhor, tendo recebido o penhor da redenção E da vida Nós vos pedimos que a vossa igreja Com o auxílio materno da Virgem Maria Leve a todas as nações o anúncio do Evangelho E encha toda a terra com a efusão do Espírito Santo Por Cristo nosso Senhor Amém Agora com muita piedade Nos preparamos para este momento de adoração Ao Senhor no Santíssimo Sacramento Amém Estamos aqui, aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Vem fazer queimar De novo Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não desistiremos Não desistiremos De novo Graças e louvores Sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Nesta noite Desta noite diante do Senhor Ele que vem ao nosso encontro Que traz a alegria Que traz a força Que traz todas as graças Que nos são necessárias Nós apresentamos Nós apresentamos A nossa vida As realidades De nossas famílias Nossas necessidades Esta comunidade Todos os grupos E pastorais De nossa paróquia Todas as realidades Da nossa sociedade E tudo isto A Ele nós confiamos Confiamos ao Seu infinito amor A Seu infinita bondade Tendo a certeza De que o Senhor Nunca nos deixará sozinhos Nunca nos deixará abandonados Sempre poderemos contar Com a Sua graça Sempre poderemos contar Com a Sua força Sempre poderemos contar Com o Seu infinito amor Pedimos ao Senhor Sobretudo a graça De Dele Nunca nos afastarmos Que possamos passar por tudo Nesta vida Pelas alegrias Pelas tristezas Mas sempre unidos a Ele Sempre na Sua companhia Pois Ele é a nossa força É a nossa bênção Ele é o nosso amor Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabes também que o achoro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Acho boa a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu corpo, me acalme em teu peito, sou teu som eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu corpo, me pegue em teu corpo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou teu, sou teu cheiro. Eu sou teu, sou teu cheiro. Eu sou teu queiro, me acalme em teu peito. Eu sou teu, sou teu queiro. Eu sou teu queiro, eu sou teu queiro, me acalme em teu peito. Fazemos juntos a oração pelas vocações e pelos sacerdotes Divino Salvador Jesus Cristo Concedendo os sacerdotes santos Inflamados no fogo de vosso amor Totalmente doados à edificação da vossa igreja E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes Vós que sois a onipotência suplicante Socorreios a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus Aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas Guiai, segundo o amor de vosso coração Os nossos seminaristas Para que sejam mais tarde dignos ministros do altar Santos e dedicados pastores do povo cristão Assim seja Cademos o tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adorei-nos deste altar Pois o antigo testamento Teu amor ao seu lugar Tenha fé Pós suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos A Jesus o salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus uno e trindade eternos A alegria do louvor Amém Amém Do céu nos destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que viveis e reinais para sempre Amém Amém Vamos lá. Vamos lá. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a nossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso paro e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos. E o Brasil, este bispato, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto